Relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. O Esporte Recife vai jogar com quatro defensores e três jogadores no meio de campo. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Está iniciada a partida. A metida de bola para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Apitou ali o juiz, falta marcada. Diego Pituca. Diego Pituca. Procurou alguém ali na frente. Lançamento por ele. Chegou. Contra o gol. Outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Já foi arriscada aí. Gol. O Santos desperta para o jogo. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeito que eu queria e que pôs sair para baixo. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou a bola para a área. Vai marcar. Abriu ali pela direita. Chegou pesado e fez falta. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Gil. Ele mandou a bola para a frente. Recebeu o passe. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Diego Pituca. Chegou junto. Roubou a bola. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Chegou bem. Recuperou a bola. A metida de bola. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Chegou e cortou. Henrique. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Poder lembrar o final da primeira etapa do início do jogo para essa equipe. A gente deixa em foco essa bola para buscar de pé. Os dois times vão para os vestiários depois de um primeiro tempo com um gol para cada lado. A partida está bastante interessante até agora. Vem a batida. Foi um bom chute. Passou bem perto. Meteu ali pela direita. Lucas Lima. Tentou o passe. A batida. Defesa fantástica. Ele mandou bem para o gol. A questão que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Subiu alto. E tocou de cabeça. O cabeceiro não foi ruim, mas acabou errando alvo. Otero. Otero. Tentou a metida de bola. Domingues. Henrique. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Vem a batida. Otero. 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 Vem o passe. Retomaram a bola na hora. Otero. Quis fazer tudo sozinho. Experdiçou uma boa jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou para o lado que estava mirada e pôs ordem na casa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Tentou de cabeça. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Luan Pérez. Procurou alguém ali na frente. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. O empate teme em permanecer no placar. É, Milton. Parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, um trouxa aqui que fica sendo cobrado. Esse é o tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao louco. Essa é aquela tal da falta tática. Falta do jogo. Que você precisa fazer para evitar que tome gol. Que bocada! Gol! Golaço! Gol! Que golaço! O Santos tomou o gol e se perdeu completamente na partida. Não pode acontecer isso. Tem que colocar a cabeça no lugar, os pés também. Mas o time acabou se perdendo e, por tabela, perdeu a partida. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! Vamos comer! Tchau! 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 Tchau!